Oi gente, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareço aqui em abertura de caixas, tá? Porque a gente tá com um problemão de logística aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos recebendo os pedidos todos atrasados. Pra vocês terem uma ideia, eu vou fazer a abertura de caixas aqui do ciclo 16 e hoje na loja a gente já iniciou o ciclo 17, então tá uma confusão. Fora isso, o último pedido, né, que tinha chegado aqui na loja, eu não consegui gravar pra vocês porque eu não tava na loja e as meninas precisavam abrir e já guardar as caixas. E aí teve essa questão aí também, mas então bora lá, vamos conferir esse pedido do ciclo 16. Até fui buscar a revista lá do 16, que a gente já tá com a 17 em mãos, né, que a gente já tá trocando toda a loja pro 17, mas aqui tá o do 16. A gente tem aqui um total de 25 volumes, mas esse não foi o único pedido que a gente fez do ciclo 16. Tem mais dois pedidos ainda pra chegar do ciclo 16, gente. Um era de algumas promoções pra gente fazer de Black Friday, né, que não era bem promoções da revista, e um outro pedido também. Pra vocês terem uma ideia, isso aqui foi refaturado, então ele chegou aqui, o pedido tava variado, essas caixas aqui que a Natura tá mandando, que tá utilizando, vão tá com problema, então os pedidos tão tudo variando. E aí voltou pra São Paulo, tiveram que refazer tudo de novo meu pedido e mandar. Pensem na confusão que tá isso aqui. Gente, olha só, abri algumas caixas aqui pra mostrar pra vocês. Vou mostrar bagunçado mesmo, tá? Aqui, ó, tem algumas caixas de sabonete, né, de toda noite. O pessoal ama essas fragrâncias. Tem aqui também kit, tá? Depois eu vou tentar juntar e mostrar os kits prontos pra vocês. Esse aqui é aquele produtinho de... que é 3 em 1, né? Shampoo, cabelo, corpo e barba. Aqui, ó, tá em português. Aqui tem uma caixa só de sabonete, de acerola hibisco. Aqui tem produtos de cabelo, lúmina, esse desodorante que tá faltando já faz tempo a parar. Aqui... Ah, isso aqui é um produtinho que eu peguei de... pra fazer Black Friday. Tinha super nível. Aqui... Produtinho de caiaque aero. Tem um monte de desodorante aqui. Isso aqui é uma miniatura de contenedor de murumuru. Não é de linha, isso, tá, gente? É uma promoção que tinha ali. O que mais tem aqui? Aqui refis. Caiaque aero eu acho que compra o regular e ganha o refil, né? Então aqui nessa caixa é basicamente isso, tá? Essas coisinhas de cabelo, caiaque aero e o de odorante aclarar. Aí aqui tem mais uma caixa aberta já. Tem um monte de sabonete de amora vermelha de abuticaba em barra. Olha o que eu fiz aqui. E aqui tem mais produtos de humor, né? Que faz parte do kit do Mora 2. O perfume. E essa outra caixa é isso. Abri mais umas caixas aqui pra mostrar pra vocês. Tá chegando aqui esse protetor térmico, né? Com proteção UV, que ele é bem verão. É pra proteção de agressão contra o sol, né? Então aqui tem algumas embalagens, caixas dos frutos. Aqui tem algumas sacolas também. Aqui é basicamente só esse produto embalagem, tá, gente? Aqui está chegando desodorante em creme de flor de luz, o essencial supremo, feminino, o ilia, secreto que tava em falta também. Todo mundo ama esse produto. O que que mais é isso aqui? Aqui nessa caixa a gente tem bastante desodorante de Natura Home. Rolou. Tem esse sabonete líquido aqui de... Mas eu esqueci o nome. Chá de camada e lavanda. Temos aqui Boris Pache de manga rosa e água de coco. Deixa eu ver se tem algum produto diferente. Eu acho que tem um desodorante sem fragrância aqui embaixo. Aqui, ó. E é isso. Nessa caixa é isso. Vou colocar aqui. Tem uns desodorantes de algodão ali também. Nessa caixa tem mais por fãs do humor. Tem sabonete de tâmara e canela. Aqui tem produto do essencial exclusivo, que faz parte de kit também. Tem um natural me encorajo. Tem vários batons. Eu acho que esse aqui é o... aquele que mais vende, né? O nude 2C, que é bem famosinha. Aí aqui embaixo tem desodorante de flor de luz e ali de algodão. de maquiagem. Por enquanto é só esse botão aqui. E os produtinhos de humor e de essencial. Nessa caixa aqui, gente, tem mais. Perfume do natural me encorajo. Tem... Eu só não me engano, eu acho que deve ser kit esse daqui. Eu não tenho certeza. Depois eu mostro certinho pra vocês o que que é kit. Sabonete de amoura vermelha de aboticava. Aqui tem desodorante sem fragrância, o desodorante de manga rosa e água de coco e o de alecrim e salve. E tem também caixa de sabonete de alecrim e salve. Nessa caixa aqui eu já dei uma revisada antes. É isso aqui que tá chegando. Gente, aqui está chegando as colônias do humor. Meu primeiro humor e humor próprio. Eu tenho que ver se algum deles não é kit, tá? Se é só reposição mesmo. Aqui, sabonetinho do humor a dois, que faz parte do kit, né? Já mostrei outras partes aqui pra vocês. Desodorante rolou do caiaque pulso. Caixinha de sabonete de acerola e hibisco e de capim-limão e hortelã. Sabonete líquido de amoura vermelha e jabuticaba. O rolou do pulso. Aqui embaixo. Aqui temos uma caixa com mais produtos de chá de camomila e lavanda. Gente, essa fragrância aqui é maravilhosa. A gente vende muito bem os produtos dessa linha aqui. Tem sudorante em creme de algodão. Tem refil de caiaque feminino. Tem máscara de cabelo. Essa aqui é de reconstrução. Tem pincéis. Esse daqui é o pincel de corretivo. O que mais tem aqui? Tem refil de sabonete líquido de nosso peca e cacau. Gente, essa aqui é a caixa mais cheirosa que eu abri. O cheiro que tá vindo dessa caixa é desse sabonete aqui de andiroba. Meu Deus, que sabonete cheiroso. É uma caixinha só com sabonete de andiroba. Cremoso. É uma delícia. Toma conta aqui do ambiente. Olha só. É muito cheirosa. E aí veio mais sabonete também de capim-limão e hortelã. Essa máscara aqui que é pra cabelos expostos ao sol. E esse perfume aqui infantil pula-pula. Que é uma delícia inclusive também. E aqui temos uma caixa só de máscara de blindagem. Que é pra cabelos expostos ao sol. Essa máscara aqui é uma ação anti-desbotamento. Aqui tem o delcorporal do caioque feminino. Eu acho que é de kit esse aqui, tá gente? Eu tenho certeza. Ou é aquela promoção que ganha o refil. Ou as duas coisas. Tem bastante delcorporal. Tem umas três cadeirinhas ali. Só tem esses produtos aqui. Só delcorporal e máscara. Temos uma caixa aqui só de sabonete de alucrins. Mais uma caixa só de sabonete. Meu Deus. Acho que é um cheiro bem forte, gente. De tambor e canela. Abri a caixa e já senti o cheiro dela também aqui. Só os sabonetinhos. Aqui veio creme pra aviões. Veio também, ó. Esses produtinhos aqui provavelmente são do kit do humor próprio. E aí aqui tem também. Toda a gente rolou caiaque. Clássico masculino. E caiaque aventura. Nessa outra caixa temos. Bora, caixa de manga rosa e água de coco. Mais produtinhos do humor próprio. Um rolão de erva doce. Que também estava faltando. Já o pessoal estava pedindo. Tem mais um produtinho perdido. De amara vermelha e jamoticaba. E temos também a colônia do Kayak feminino. Mais uma caixa só por sabonete. Esse aqui é o de manga rosa e água de coco. Temos nessa caixa aqui mais sabonete de andiroba. Mais máscara de reparação e blindagem. E mais produtos de chamomile lavando. Esse aqui é o sabonete. Nessa caixa já tem os produtinhos mais diferentes. Tem o colorante rolo de erva doce. Tem reposição do Cris Cachote. Tem esse outro perfume aqui. Qual é esse roxo? Esse aqui é o frescor de açaí. Tem refil de essencial átomo masculino. Aí tem alguns produtos de maquiagem. Esse daqui é o pincel de base cremosa. Tem máscara de cílios. Aqui são os pincéis. Aqui tem algumas bases de una também. Base mate. Aqui tem mais refil de perfume. E esse aqui, gente, eu comprei. Me ajudem a destrutar o que é isso aqui. Não é um produto de linha, né? Porque eu não vi. Mas eu achei interessante. Ele aparecia lá em produtos da Black Friday pra mim. É um lápis dois em um. Ó, aqui diz que ele é esfoliante e balme labial. Em formato de lápis. Eu tava bem curiosa pra ver isso aqui. Eu nunca tinha visto esse produto, ó. Acho que o branquinho esfolia. E depois a gente pinta o lábio, eu acho, né? Com essa outra ponta aqui. Meio diferente. Aqui nós temos mais pincéis. Esse aqui é de blush. Doutorante de erva doce. Aqui tá chegando a miniatura do Moura Rigor. Esse aqui, se eu não me engano, é da promoção de Black também. Que eu peguei pra fazer a promoção, né? Doutorante Rolon do Kayak Aero. Aqui tem mais base. Aqui tem batons de faces. Esse aqui é o vermelho. Acho que esse é tudo vermelho e tudo vanilho. Aí aqui, ó. Doutorante Rolon de Macadamia. Aqui embaixo, gente, tem aqueles sabonetes duplos, né? De... Ai, eu sempre esqueço o nome. De chá de camonilho lavanda, que é o todo da noite. Aqui eu tenho produtos de Essencial Oude. Esse aqui é um sabonete líquido. Ui, sabonete líquido. Esfoliante. Agora, não sei se isso aqui é kit ou se isso aqui é produto pra Black Farm, gente. Deixa eu ver o que mais tem de diferente aqui, peraí. É isso, gente. Já mostrei tudo aqui nessa caixa aqui. Falta ainda mostrar pra vocês essas duas caixas, ó. O resto que tá aberto aqui. A gente tá separando e já guardando. Eu já mostrei tudo. Tem coisa guardada, ó. Só faltam duas caixinhas aqui. Aí eu mostro tudo. Aqui nós temos perfume essencial de novo. Esse aqui é o exclusivo. Acho que é de kit, gente. Aí desodorante rolo de tâmara e canela. Muitos rolo de tâmara e canela. Aqui embaixo tem outra fragrância de amora vermelha e jabuticaba. E finalizamos aqui, gente, com uma caixa só de sabonetes de manga rosa e água de coco. Oi, gente. Já estamos em outro dia aqui. Por quê? O que acontece? Aquele pedido que eu mostrei pra vocês, a conferência, não foi o primeiro pedido do ciclo 16 que eu fiz. O que eu fiz primeiro foi um que chegou no outro dia, né? Ou seja, ontem. Hoje é o terceiro dia que eu tô gravando. E aí, gente, esse pedido aqui é o pedido que tem todos os... Todos não, né? Todos os kits que eu pedi, né? No primeiro dia do ciclo. E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem algumas caixas aqui ainda. Mas eu vou mostrar pra vocês, então, os kits que chegaram nesse segundo pedido. Que também foi um pedido de 25 volumes. Então, foi um total de 50 volumes nesse ciclo 16. Aqui, ó, gente, tem mais umas caixas aqui. Mas ali tem algumas também. Aqui tem algumas, mas as gurias já guardaram muita coisa. Mas eu vou mostrar os kits prontinho, tá? Aqui, elas deixaram aqui no estoque esse kit de tâmara e canela. É... O hidratante. O que que mais faz parte desse kit aqui, gente? Hidratante de mãos. Esse aqui, ó. O creme pro corpo menorzinho. De 100ml. Ele tem duas versões desse kit, eu acho, se eu não me engano, né? Vamos ver o que tem aqui. Tô chegando aqui agora e vendo com vocês também, tá, gente? Então, por isso que eu tô um pouquinho atrapalhada aqui, ó. Aqui é o kit do Essencial. Já tá separadinho aqui, ó. Essencial clássico masculino. Vem o perfume. Vem o shampoo cabelo corpo e barba. Ai, olha que linda a embalagem, gente. Transparente embaixo. E esse outro produto aqui, que é o Delcorporal. Vamos fazer pra ver se é bonita a embalagem também. Esse aqui é a embalagenzinha clássica, né? O líquido amarelinho. Achei bonito esse aqui. E o líquido é transparente, ó. Não é amarelo. Gente, aí nessa outra caixa aqui, ó. Olha só que coisa mais linda essa embalagem. A embalagem, ela é praticamente igual. Só muda a cor em cima, ó. Do kit de framboesa e pimenta vermelha. O cheiro que veio quando abriu essa caixa. Você não tem noção. Que cheiro delicioso. Um cheiro docinho aqui e frutal. E esse aqui, ó. Não tá escrito na frente o que que é. A gente tem que ver aqui atrás. O que que é, ó. Creme e tudorante nutritivo. Então esse aqui é o hidratante. E esse daqui é o sabonete líquido, ó. Tá escrito aqui atrás. Aí deixa eu abrir pra gente ver a embalagem por dentro também. Que por fora essa caixa tá muito linda, bem presenteada. Ó. Sabonete líquido. Uma vez na linha. E o hidratante vai ser um outro tipo de embalagem assim, ó. Um desnaguinho também, ó. Na verdade, as mesnaguinhas são quase iguais, né. Muda um pouco com as cores assim. Igual a caixa, ó. Muda aqui em cima a cor da caixa. Aqui tem o outro kit. Que é o do Natural Uni. Vem um hidratante para as mãos. Vem um hidratante corporal. Que eu acho que vem da latinha aquela embalagenzinha azul. E vem o perfume. Eu acho que é isso. Que vem esse kit. E aqui do lado, gente, tá a caixa só de sabonetes. Que é desse kit aqui, ó. De câmera e canela. Que vem o hidratante de mãos e o creme de cor. E aqui, gente, nós temos o kit de... Do Mou próprio. Que ele vem o perfume e a geleia. A geleia hidratante. No outro pedido, gente, veio o plano B. Porque provavelmente tá muito disponível. Então, veio o perfume com o del corporal. E esse aqui veio com a geleia, ó. Olha que legal. Ela é transparente. E aqui nós temos umas caixas com várias embalagens. Com sacolas. Tem os envelopes. Aqui é tudo só embalagem. Todas essas caixas aqui. Aqui tem mais produtos, ó. A gente tem desodorante do Kayak Urb. Provavelmente veio nesse pedido também. Refil de del corporal do Aventura. Aqui creme de mão e canela. Rolão de erva doce. Deixa eu ver o que tem na caixa de baixo. Ó. Tem o del corporal do Aventura. Que deve ser com pregular e pelo refil. Tem mais desodorante aqui de amora vermelha. Desodorante de perva doce. Já tô vendo que tá organizado aqui, ó. Essa caixinha de sabonete de quatro unidades também. Veio nesse último pedido. Veio também, gente, esse kit aqui. Que, como é do 16, a gente pediu uma unidade pra conhecer. Porque, na verdade, esses aqui são do 17, né? Limão Siciliano e Flor de Gardena. Já vou experimentar com vocês aqui. E esse kit novo, eu pedi pra gente conhecer esse gloss labial aqui de manta rosa e água de coco. Porque esse aqui também é uma novidade, né? Vamos abrir junto aqui pra ver como que é a embalagem. Olha, transparente. É um gloss. Gente, olha só o aplicadorzinho assim, enxampadinho. Deixa eu ver se vai focar aqui pra mostrar pra vocês. Meu Deus. Ó. No diagonal. E eu senti o cheirinho dele, gente. E não é o mesmo cheiro aqui do hidratante de manga, tá? Ele tem um cheiro bem docinho. Ele tem cheiro mais de coco. Eu não sei se é tanto de coco, mas é um cheiro bem adocicado. É bem bom. Dá vontade de passar no lábio assim, sabe? Dá vontade de comer, na verdade. Mas não é o cheiro de manga rosa e água de coco do hidratante do Body Splash, tá? Ó, gente. Aí veio esse kit aqui de limão siciliano, né? Que eu tava falando pra vocês também. Que é o Body Splash, o hidratante e o sabonete. Ele... Eu botei aqui pra mim sentir. Ele tem um cheiro fresquinho, mas ao mesmo tempo levemente adocicado, amadeirado assim. Eu não sei explicar. Ele é bem diferente... Bem diferente não. Ele é... Eu achei diferente desse daqui, por exemplo, de capim, limão e hortelã. Que ele é um fresco, mas não é muito meu estilo. Esse é um fresco bem mais cítrico. Esse daqui eu já achei um cheiro mais confortável, sabe? Aí eu tava olhando as notas aqui, ó. E aqui ele fala em... Que revela a borbulhante, energia e frescor do verão combinado nas notas de limão siciliano. Corpo cremoso com natas florais. Um fundo envolvente marcado pelo conforto do sândalo. Mistura... Essa mistura traz sensação de bem-estar. E... E é bem isso mesmo. Traz uma sensação de conforto e de alívio, assim, pra quando tá quente, sabe? É muito deliciado essa fragrância. Eu gostei muito. Gente, olha só. Do ladinho desse daqui que eu já mostrei pra vocês tava esse kit também, ó. De flor de pera e melissa. Esse daqui é o meu preferido, com certeza. Ele é o mais diferentão de todos. E a fragrância dele, na minha opinião, é a melhor. Deixa eu ver aqui as notas do Body Splash pra tentar explicar um pouco pra vocês. Mas ele é muito delicioso. Aqui, ó. Fragrância floral, aromática. Contrasta sua saída de notas cítricas e refrescantes. Sendo envolvida pelas notas florais. Delicadas de melissa e da flor de pera. Com o lado aromático das nuances da lavanda. Ah, e esse lavanda aqui que traz uma sensação de... Saiu do banho, sabe? Revelando um fundo cremoso através das notas confortáveis do musk. Gente, todos são maravilhosos. Esse gloss aqui no outro que eu falei pra vocês. Bem docinho. Dá vontade de comer. Esse aqui, gente, eu botei no meu braço. Preparante o Body Splash. Ficou mais a minha pele. Tem fragrância um pouco mais forte do que esse, tá? Esse daqui, meu Deus. É uma sensação de pós banho, de leveza, de... Ai, eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Eu não tinha sentido uma fragrância como essa daqui. Ele é totalmente diferente do resto da linha toda, de todo dia. Não tem nada parecido com ele, gente. É maravilhoso, sério. É muito bom essa fragrância aqui. Flor de pera e melícia. Tô apaixonada. E aqui, gente, eu tô vendo alguns lançamentos também, ó. Que são os refris, né? Aqui da linha Todo Dia, de shampoo e continuador e tudo mais, né? Olha que lindas as embalagenzinhas que ficou, né? Ó, vim aqui pra frente pra mostrar os lançamentos que já estão expostos. Aqui nós temos o Una Brilho, que eu já tinha falado da fragrância pra vocês no vídeo anterior. Eu acho ou não tinha falado, gente? Se eu não falei, ó. Eu achei ele que tem umas notas do Biografia Assinatura. Aqui tem outro kit novo, ó. Do Luna. Olha que linda a embalagem, gente. Luna Radiante. É o perfume e o óleozinho. Onde que tá? Aqui, ó. Eu achei ele um pouco parecido as notas com esse daqui. Biografia Assinatura. Aqui tá exposto o kit do Morprop, ó. Vem completinho, né? É aquela geléia, o perfume e o da corporal. Aqui tem um kit que a gente já tinha recebido em um outro pedido. Que eu acho que eu não fiz a abertura com vocês. Que era um de reposição. E aí veio esse daqui. Tá vindo tudo fora de ordem, né, gente? Olha só que lindo. A caixinha aqui também, ó. De castanha. Então ele vem aqui dentro. E aí é o hidratante pro corpo. O sabonete líquido. E a polva pras mãos. Ó. Aí esse daqui é aquele que eu mostrei lá atrás. Que já tá exposto aqui na frente. Ele vem nessa embalagem. Embalagem nova. Também bem bonito. Esse friozinho aqui vem nessa caixa já de presente. Com três fragrâncias. Algodão. Avela e cassis. E nosso pecoa e cacau. Aí, gente. Esse aqui também já mostrei lá. Ó. Que vem no hidratante de mão. O de corpo. Opa. E o sabonetinho em barra. Que vem no envelope. Top. E deixei por último pra mostrar esse daqui. Porque foi implantado nos detalhes dessa embalagem. Olha só, gente. É uma estampa nova. A estampa de castanha e de maracujá. Tá diferente. Olha só a caixinha como que tá. Que linda. Olha só essa de maracujá. E olha aqui no sabonete. O detalhe da gravação em dourado. Tanto na de castanha quanto na de maracujá também. A coisa mais linda esses kits. Gente, era isso então que eu tinha pra mostrar pra vocês, tá? Da abertura de caixas do ciclo 16. Então, daqui a pouco eu acho que vai normalizar esses pedidos. O pedido do ciclo 17 ainda não chegou, tá? Então, você tem que chegar. E se eu tiver aqui na loja, eu vou gravar e mostrar tudo pra vocês também, tá? Ele tá com previsão de chegar dia 1º de novembro. E a gente já está no ciclo, né? Hoje é quarta-feira. Ele já começou na segunda. Mas vamos esperar que ele vai chegar, tá bom? Um beijo e até o próximo.